E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na trave. Caralho. Mais um aí, parceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um aqui, departamento médio. É gol. Juninho. Boa, Juninho. Boa, Juninho. Boa, Juninho. O que? O que? As pregas do Marquinhos não tem mais não. O Reginaldo, na hora que não é o passarinho. De manhã cedo. É lambança já, o passarinho é uma gotinha. Isso é lambança. Esse Tote Zé está bacana. Vai, Zezé. Vai, Zezé. Vai, Zezé. Vai, Zezé. Vai, Zezé.